Olha isso aqui, gente, meu primo ia se acabar nesse sorrisminho, olha, meu Deus, que lindo, aqui, ó, que isso, olha, é costela, costelinha, uou, linguiça, cebolada, é o story for the stars, gente, eu vou comer antes que acabe tudo, minha parte favorita, meu amor, eu vou nesse bolo certeza, se ninguém partir, eu vou partir, olha, olha, meu Deus, bora comer? Bora, 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 gente, nós recebemos esse bolinho aqui, olha que bonitinho, olha, eu vou comer agora, tô com uma pena, como é que abre, será que é bolo mesmo? Opa, se tem data de validade, eu acho que é comestível, né, meu Deus, é muito, olha, é muito, tipo, fofinho, nossa, o cheiro tá muito bom, meu Deus, Vou tirar, eu vou tirar essa, essa pasta, né, acho que não come essa pasta, ou come, meu Deus, vou tirar? Tira, coisa mais linda, tirei a pasta, gente, olha só, olha só, hum, hum, chocolate, hum, nossa, hum, muito bom.